Obrigado. E aí 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 Alright Raggy. Let's go bruh. Wes, you there? Wes. You're here. The galaxy awaits your salvation. Initiating FTL Jump 2, the 4E system. Jump complete. Mission coordinates locked. Let's go. Let's go. Hello guys. Hello, hello. Can you guys hear me? Sure to see. Let's go. Say you can. I can't. I can't. Requesting sentry. Reinforce. Requesting sentry. Reinforcements. Requesting sentry. Reinforcements on the way. Now aル. Get off. Take off. Embrace. Vamos lá. 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 Ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 D, bro. D, bro. What is the rank of all these guys? That explains it. Tchau. 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 I want you to distract them for me real quick. Tchau. 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 Got killed by ramming it. Tchau. 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 I can't just find a different patch to get into. I don't want to go towards the nest right now. We need to throw that nest. Yeah, I'm trying to work on it. Teammates will stop killing me. I'm dead. Throwing grenades. How about a nice cup of liberty? Just gonna have to drop this bad boy on it. Sending an eagle. Requesting air support. Crazy thing is, there's two of them. Oh, man. Oh, you're gonna have to wait. D2. Requesting air support. Eagle one, leaving combat zone to resupply. Reloading! Akaaaag. Akaaaag. I'd like to chase a freedom! Kuling down objective equipment. The land on top of one of these spurs, man. eu não vou dar um dia eu não vou dar um dia o que é muito mais muito ruim não é? não é, não é? eu vou dar uma vez de ir eu vou dar um dia We're using, uhh... Supply here. We have to cross this probe here, or I'm gonna... Cargante, cargante. Ok, certo. Yeah. I'm gonna die. I'm sure to probe. Oh, ótimo. Take out the shrieker nest. Take out the shrieker nest. Oh, my God, bro. Come on. How bad, don't be soliciting up here, bro. Don't make stuff. We should probably leave and restart this. Oh, my God. Oh, my God. I got the terminal. Oh, my God. 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 Level 10 and 13s are up on this level, man. Very new to the game. Just stick with like three or four. Be hot. I'm trying to be mean or nothing. But in these levels, man, you can't keep dying repeatedly. Oh, my God. No. Yes, did you leave? Sending in an eagle Italy Chet, if you're level 10 and 13, you have no business being up there On difficulty level 7, you need the shield You get to level 20 Alright, Wes I'm back The freedom of the galaxy remains in jeopardy Let us join the fight Wes, are you there? Allied destroyer has joined squadron Initiating STL jump 2 The 4E system Two billion bugs already defeated Jump complete Ah, that's what I like to see That's what I like to see How much more you got into your level 20? I think it's like around a thousand xp You'll get that in these Each, everything above level 7 is a thousand plus experience each round If you complete everything First thing I recommend you to buy is the shield, bro Get the shield What up guys What up guys? What up guys? cause E aí Encagem terminal Eu vou fazer isso E tudo isso Eu vou fazer esses rar samplões 150 de eles, mano Super Super E super rares We're going down the support weapon. Requesting air support. Coming in hot. Bro, I am a OG with my throws, man. Ok, eu tenho o terminal! Tem um terminal! Três metros... Um... Tem um... Tá. Tem. Tem. Tem! 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 Ok, ok. Ok, ok. He's going with five colors. Yeah, pick her up. Speed, northwest, 100 meters. Sounds like they've got a tight arm. Don't you feel like attacking them? Well, with ease with the quasar, you gotta shoot them in the head, it kills them instantly. Hey, bring this guy towards me. Mission at 30 minutes remaining. Oh, I'll finish him off. Reloading! That's how you do it, man. Nice and coordinated. Did that last match? Oh my god. Sample collected! Okay, we gotta go down here. Requesting air support! Yeah, yeah, it's a package. Pit everything up on the way. Hoping these guys got all the samples right next to the... Right around those objectives, those semi-objectives. Spur towers. Typically a couple rares. Typically a couple rares and a couple, uh, normal common samples around them. Yeah. And we gotta find a rare rock. Tagging location, south west. Of course that thing walked right in front of it. Okay. Get that head shot. Almost. Almost. He's dead now. Yeah. Dude, we almost hit this frickin' mini nuke. Apparently they're gonna add the mini nuke too as one of the stratagens. String air support. You still alive? Ah no more. Hey hello, you get five. Hi. Dead outside. E a grenade left A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está a pink marker? Move to the pink marker. Where is that? Trying not to get to the valley. Off to the right. You're in front of me, aren't you? Are you up against the wall? Or you're on the other side? Come here. I'll hide you. This way. I got you. Just keep running. I'm on the side. Throwing grenades. Supplied! Go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Descubra a pin, south-west, 100 metros. Drop this package. Package retrieved. Charger's still alive. What charger? Engaging terminal. Reloading. Reloading supply beacon. Requesting air support. That's empty. Reloading. I got the terminal. Enemy eagle. Heavy, south-east, 50 meters. First one, west. Rear sample acquired. Get ready to push that button. First one, west. 50 meters. I'm on it. Start it up. Out of ammo. Out of ammo. Good work. Ha! I'm dead. Out. Out of ammo! Supply. Over here, in aggressive supplies, and one p2 if you need it. Supply. I got the terminal. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 All right, let's go. Requesting orbital. I'm going to run. 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 O que é isso? 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 Um passo para a evidência total. Bem-vindo, Hel-Diver. O que é isso? Forço de energia! O que é isso? O que é isso? Vou fazer um efeito... Em octopus. O que é isso? 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sample acquired! Obrigada, gente! E aí E aí E aí E aí Reloading! Mags empty! New mags! Sample collected! Rear sample collected! Rear sample collected! Rear sample acquired! Fine. Bending in an eagle! Here comes the cavalry! Found something! Charger room there. There's two. Exit! Exit! Rear sample! Exit! 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 Descubra! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. I'm on a stills I'm dead o que você está bichando? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 Essa é uma coisa que diz Que isso? Olá da cabeça Da relationships que é isso A maioria dos hem Aceobras roubamos Nós cumpríamos alguns E, движíamos outros Nós construímos mais v PLANE Nós ficamos caros Nós os澤ros Em tempo, os carga Greg e Alayna se casaram. Uma deve comprimir uma das standards aqui. Para a companhia, nós tínhamos turntes. Mas não tudo poderia ser tamed. Greg começou a beber. Você não pode parar de me enxergar. Outros sabem como se tratam de uma mulher, Greg. Foi quando Greg cresceu e morreu, nascido, em uma lake. Sim, mas não esqueçamos quando Nelson estivesse com sua llama todo dia ao invés de construir paneles solar. Todos precisamos de tempo, Greg. Ao invés de tudo, havia progress. Nós começamos a trabalhar em um navio para nos liberar. Mas não haverá escapamento hoje. Essa é a minha base. Essa é a minha santuária. Essa é a minha palestra. Essa é a nossa colônia. Tchau, tchau! S tellement, mas nãoộc quanto Cristo existe para nos liberar! Viajo, vó hurryrial? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí